Música Falou, rapazes da beleza? Olá pessoal, hoje estamos aqui para jogar um minigame novo chamado Sky Clash Bom, o que seria o Sky Clash, galera? É um Sky Horse, só que você não precisa fazer pontos, tá ligado? Então, mano, é bem maneiro, velho Eu acabei de jogar uma parte daqui e eu achei muito legal, velho E olha esse daqui no shopping, mano E aí, velho, suave Então, se você gosta desses minigames e quer mais Por favor, não esquece de avaliar o vídeo dele com o seu like, beleza? E, meu, eu acabei de ver o Sr. Poop aqui, mano Cadê ele? Olha o Luguin aqui Olha o Luguin Não, não é o Luguin, não Nada a ver, velho Nada a ver Eu tinha visto o Poop aqui, velho O Poop vs. Luguin, hein Meu Deus Então, beleza Bom, mostra a ideia do furacão Eu vou entrar aqui numa partida Eu vou entrar numa solo, velho Eu vou entrar numa solo que é mais fácil, né? Bom, eu tô vendo que é tudo ligado, tá ligado? Eu não tenho nada pra fazer, tá ligado? Eu não tenho, tipo, ponte pra fazer, digamos assim Então, vamos lá 4, 3 Eu vou matar o Poop Eu quero achar o Poop É o Poop ali? Vou matar o Poop Vou matar o Poop Tá, beleza Balde de água Ok Vamos dar um rolê aqui por trás Suavão, suaveira Cadê o outro balde? Aqui Tá, beleza Veio bonzinho até Veio legalzinho até Ai Beleza A gente não toma dano de altura Então é isso Opo, pera lá do Enema Pera lá do Enema Calma Ah não Ah não Ah não 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 Tô com o meu coração Não Calma Se esconde Se esconde Se esconde Beleza Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Ai meu Deus do céu Os caras tão Meu Deus do céu Alguém ajuda o Wolf Meu Deus do céu Poop Me ajuda Poop Cadê o Poop? Onde que ele tá essas horas pra me ajudar? Onde que ele tá essas horas? Tá, tá suavão Tá suavão Tá suavão Tá suavão Beleza Tô com a espada de diamante Tô com a espada de diamante Agora o bagulho vai ficar louco Tem gente aqui embaixo lutando Calma 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 Ai velho O cara me matou com um hit Nossa Dio Nossa Ele me matou com um hit Ah tá tirando E o Poop não me ajudou Eu vou revelar quem é o Poop Mano Desculpa essa tosse galera Porque eu sou muito gripado também Beleza Nossa Na moral tio Eu vou revelar quem é o Poop Mano Ele me ajudou E a parceragem E a parceragem E a parceragem E quando eu era você Porque eu já fui o Poop Sabia? Sabia galerinha Tá Opa Beleza 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 Aí calma 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 Derrubei Derrubei Ótimo Nice 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 Nice, nice, nice Calma Põe aqui, beleza Beleza Ok, show Ei, tem um cara aqui em baixo? Ah não, é o baú, é o baú, é o baú, é o baú, é o baú Aqui, aqui Briguei aí, briguei Ah, mano Tá tirando, velho Tá tirando Mano, é difícil ganhar, mano Eu não peguei todas as mães desse jogo aqui ainda Não peguei elas ainda, tá ligado Nossa, mas Pup, mano Pup, você tá me tirando, né Pup? Você tá me tirando, né F2zão? Você tá me tirando, né? Eu vou revelar Mano, quem quiser que eu revele aqui Pup, deixe nos comentários que eu revelo Vou revelar, vou revelar, chega, chega, chega Derrubei? Derrubei ou não? Nossa, TNT Mano, rolê TNT Zona mesmo, velho TNT Zona... não TNT Zona mesmo, tá ligado? Isso daqui veio o quê, mano? Ai, eu vou ver alguém chegando por trás Vou ver alguém chegando por trás Vou ver alguém chegando por trás Caramba, vou tentar matá-lo Ah, mano Por que eu sempre morro, mano? Por que eu sempre morro, mano? Na moral, velho Tá tirando esse joguinho aqui já Tá me tirando, velho Nossa, mano Eu não entendo por que eles me matam Tão rápido, tá ligado? Porra Porra, tchê Barbaridade, velho Barbaridade, tchê Barbaridade, velho Ah, tem um escudo? Mentira Tem um escudo, mano Entendi, viu? Entendi, viu, queridinho? Entendi Que que... Pega a calça dele ali Suavão Calma Calma, suaveira 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 Calma, 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 calma Virou no cara Ah, mano Eu quase matei ele, mano Eu quase matei ele, mano Eu quase matei ele Eu quase matei ele Ah, mano Ah, mano, é complicado ganhar esse negócio, tio Nossa, é complicado, mano Eu tô, tipo, penando pra ganhar esse daqui Ah, olha lá que bosta Aqui não vem merda nenhuma E o que eu venho com bosta de um capacete? Por que eles tem mob ou não, mano? Por que eles tem uns mob cabulosos aqui ou não? Por que eles tem ou não? Qual que é esse bullying? Posso saber? Posso saber? Ah, mano Não sei por que eu não ganho os bagulho bons Tá, deixa eu ver aqui Eu tenho um esqueleto que vai ser meu Ah, mentira Ai, mano, eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Você sabe o que eu acabei de fazer? Eu fui pular de uma plataforma pra outra Eu acabei de pular pra fora do negócio Nossa, que ódio Vai, vamos Vamos ganhar esse negócio logo Vai Ah, meu Deus do céu Não dá pra ganhar esse negócio aqui não Nada de bom Foda-se também Aqui, ó Peguei uma pá também Meu Deus do céu Eu tô mentindo Mentira Que eu acabei de fazer a mesma coisa Ah, mano Eu tô desistindo de mim É, é tudo culpa do Pup Tudo culpa do Pup Tudo culpa do Pup É, Pup Jogar com você é complicado, cara Jogar com você é complicado Um dia você perde No outro você é o brinquedo Tô brincando Não tem nada a ver com a coisa que eu falei Aqui Aqui, beleza Beleza Beleza, eu vou pegar o meio aqui já Opa 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 Ó o jogo virando Beleza, eu tô com uma espada com o Fire Aspect Então quer dizer que o meu dano vai ser um pouco maior que o dos caras Eu vi você atrás de mim, cara Nossa, você já me arrebenta Mentira Ah, mas por que ele esfoca? Que raiva, tio Só foca eu, mano Na moral, mano O que eu fiz pra vocês, mano Na moralzinha, tio Vou pular aqui 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 E vou pro meio Vou ser item mesmo Mas vai ser item mesmo Não é bem louco Não é bem louco Mas vai ser item Mas vai ser item pro rolê Aqui, olha Nada demais Oh, calma aí, calma aí, calma aí Aqui se marcar tem um chest Um ender chest Um ender chest Cadê o ender chest? Cadê o ender chest? Matei Matei, peguei tudo Matei, peguei tudo Matei, peguei tudo Calma, coloca, coloca Coloca Maçã Nossa, eu tô muito forte Nossa, agora eu tô muito forte Agora eu tô muito forte Meu Deus Meu Deus É, um ender chest Ali o ender Ali o ender Ali o ender Ali o ender Calma que tem a minha Fire aspect também Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Caiu Caiu Calma Calma Ele vem pra cima Ah, mentira Eu Não Jovem